A sálvia é uma planta digestiva, anti-inflamatória e estimulante para o corpo e para a mente. Derivada do latim significa salvar, estar com boa saúde. E é considerada uma planta que traz prosperidade, muito utilizada como tempero em diversas receitas. Então, para a utilização desse tempero, vamos aprender a fazer uma massa com manteiga e sálvia. A receita é ensinada pelo grupo de plantas bioativas do município de Bozano. Confira! Hoje estamos aqui em um lugar muito especial. É o Horto de Plantas Bioativas de Bozano. Esse espaço foi inaugurado no ano de 2019. Esse espaço, quem cuida é um grupo de plantas bioativas. E ele é formado, da IMATER, numa parceria com a Prefeitura e comunidade, as agentes de saúde com a Pastoral da Saúde. E a gente está trabalhando nesse Horto de Plantas Bioativas faz uns oito anos. E esse trabalho vem auxiliar muito no nosso serviço, no nosso dia a dia de agentes de saúde. Esse espaço significa para nós muito conhecimento, socialização e muita energia. E nós temos aqui mais de 70 espécies de plantas bioativas. Mas hoje eu quero destacar a planta sálvia, que o nome científico é sálvia oficinares. A sálvia tem diversas propriedades. Entre elas, digestiva, anti-inflamatória e um estimulante para o corpo e para a mente. Ela é derivada do latim, que significa salvário, que é estar com boa saúde. Nos jardins medievais cultivada, era considerada uma planta que trazia prosperidade. Essa planta é muito utilizada como tempero em diversas carnes. Então, para a utilização desse maravilhoso tempero que é a sálvia, nós vamos ensinar a fazer uma massa com manteiga e sálvia, que é muito prática e saborosa. Agora, nós vamos colocar a sálvia e vamos aromatizar a manteiga com as folhas de sálvia. A manteiga é fonte de energia, é um alimento natural, rica e vitamina A, e ele agrega um sabor e um aroma ao alimento. Depois de aromatizar a manteiga, a gente retira as folhas. Então, agora nós vamos finalizar o nosso prato, nosso delicioso prato, que é a massa, com o molho de manteiga e sálvia, polida do nosso horto. Então, nós vamos colocar a gosto aqui a manteiga, vamos misturar a manteiga que está aromatizada com a planta sal. E aí nós vamos mexer. E está pronto o prato. Pode mexer, velho. E bom apetite. Obrigado. 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 Obrigado.